Cinco expressões pra tu parares de usar ao falar de povos indígenas. Esse é o programa de índio. Então, mano, essa expressão geralmente é utilizada pra falar de algo que não é interessante, que não é legal. E é uma expressão carregada de discriminação contra os povos originários. Pra mim, programa de indígena é cuidar da floresta, é valorizar a cultura ancestral e defender o território. Mas eu adoro a cultura dos índios. Errado mais uma vez. Não é uma, são várias culturas. Só no Brasil existem mais de 300 povos originários. O correto é você falar indígena ou utilizar o nome do seu povo. Além disso, essa palavra índio é uma denominação generalizante, preconceituosa e que ignora toda a nossa diversidade. Então, aprender disso naquelas viagens que tu vai para as tribos, né? Que legal, mano! Legal mesmo é respeitar a singularidade dos povos indígenas. O termo tribo remete a povos primitivos, ou seja, que são atrasados numa suposta linha evolutiva. O correto é usar a aldeia ou comunidade. E sempre citando também a etnia. Como, por exemplo, a aldeia Aucre do povo Kayapó. Assim, eu tenho a impressão que os índios estão perdendo a cultura deles, sabe? Se tu acha que o indígena que tem celular, que tem televisão ou que mora na cidade deixou de ser indígena por causa disso, é que tu ainda não entendeu que a cultura é um conjunto de manifestações com diversos elementos daquele grupo. A cultura é algo que está em constante transformação, não é algo que se perde. A cultura, ela é viva. Uma coisa eu sei, os índios são preguiçosos e não gostam de trabalhar. Ah, então quer dizer que só porque os povos indígenas não têm um modo de vida de trabalho igual ao teu, eles são preguiçosos e inferiores. Nada disso. A maioria dos povos aldeados tem a cultura de subsistência. Eles precisam plantar, colher, caçar, pescar, construir casa e muitas outras atividades. Isso dá muito trabalho e é carregado de conhecimento ancestral. Combater o preconceito contra povos indígenas é combater a violência que muitas vezes passa despercebida, mas que nem por isso deixa de ser sentida na pele da nossa gente. Não existe um povo superior ao outro. Povos indígenas são diversos, estão em diferentes contextos e merecem respeito todos os dias.